Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que é bolsonarista, ou seja, é um seguidor, um simpatizante do presidente Jair Bolsonaro. Porém, de um dia para cá, está em dúvida se poderíamos afirmar pela Bíblia que o presidente seria um falso profeta. Não, você não deve pensar assim de maneira nenhuma. Falsos profetas estavam relacionados a Israel e a fazerem profecias, ou seja, falarem como se fosse da parte de Deus quando não tinha autorização para isso. Nesses tempos da igreja, nos tempos atuais, o termo mais adequado para alguém seria falso mestre. Mas isso não tem nada a ver com um político e sim com alguém que ensina má doutrina aos cristãos. O presidente não é nem uma coisa nem outra. Ele é apenas um político sendo político, nada mais. A sua gritante falta de habilidade do presidente para diplomacia e comunicação ajudam muito a criar uma marca de ditador. Mas ninguém dita nada se não estiver amparado pela Constituição brasileira. Nesse sentido, não me parece que ele esteja profetizando falsamente, por assim dizer. O cristão não compete nem criticar o presidente como autoridade, mas submeter-se a ele como também as demais autoridades que Deus colocou sobre nós, desde o presidente até o bedel da escola que toca o sinal e você obedece e entra ou sai da sala de aula. O erro está em cristãos se envolverem em política, tomarem partido contra ou a favor e colocarem suas esperanças em um homem, achando que ele irá resolver todos os problemas, o que fatalmente acabará em decepção como a sua, quando o líder da nação troca os pés pelas mãos e aí não dá certo tudo. Para o cristão, envolver-se na política ou mesmo na oposição aos ditames das autoridades é totalmente contrário ao ensino das Escrituras, que apenas nos ordenam respeitar e nos submeter às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, escreve Paulo em Romanos, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Romanos 13, de 1 a 6. Então, não tem como um cristão se opor à autoridade. Antes que você me pergunte, e certamente alguém vai perguntar, né? A obediência à autoridade é até onde elas não exigirem que você faça algo contrário à palavra de Deus. Então, se a autoridade disser para você sair por aí invadindo propriedades, incendiando lojas, espancando quem se opuser ao regime, você deverá se negar a fazer isso, porque você estaria indo contra o modo de andar de um cristão que é ordenado por Deus, que é a autoridade que está acima das autoridades. Se as autoridades disserem que você não deve pregar o evangelho, como fazem governos islâmicos, budistas, socialistas e comunistas em alguns países, então, mais uma vez, você estará livre da obediência, porque você recebeu uma ordem de uma autoridade mais elevada, que é o Senhor, não é? O próprio Senhor, para evangelizar e para ensinar a palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segundo Timóteo 4, versículo 1. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, agora uma passagem de atos, não é? E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinásseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 27 a 29. Também nos é dito, para orarmos pelas autoridades, independente de que partido sejam, e nem a ideologia que professem, nem se forem ateus, não importa, para que não só tenham sabedoria no governar, mas principalmente para que se convertam a Cristo e sejam salvas. Veja a passagem. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 1 a 4. Portanto, não cabe ao cristão se envolver com assuntos deste sistema, que vão além de orar pelas autoridades e crer que as que estão ali no poder foram colocadas por Deus, pelo próprio Deus que inspirou Daniel a escrever a seguinte passagem. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, de 20 a 22. Acaso você viu os discípulos e apóstolos se intrometerem no corrupto governo judaico e também no governo romano, que dominavam local e globalmente na sua época? Não, nunca. Nunca você viu. Mas antes que você fale de João Batista, entenda que João Batista fazia parte do judaísmo, não do cristianismo. E nem fazia parte da era da igreja, que é algo totalmente diferente de Israel. Israel era um povo vivendo uma teocracia e com promessas na terra. Fazia todo sentido então João Batista cobrar do seu governante mais direto, que era Herodes, para que desse o exemplo segundo o que ensinava a lei, mosaica, e não se envolvesse adultério. Mas João então foi preso e decapitado por essa intromissão no governo. Porém, a igreja não tem o mesmo papel que tinha um judeu, como João, para com seu governante dentro do judaísmo. A igreja também não desfruta de qualquer promessa de bênção e prosperidade aqui neste mundo, como os judeus, que tinham essas promessas de herdar um reino terrestre, e não celestial. O reino para a igreja é celestial. Para a igreja foram prometidas bênçãos espirituais. Mas no que tange a terra, as promessas são apenas de tribulações e dificuldades, porque a igreja é estrangeira e a cidadania do cristão é celestial. Lembre-se de que ao nascer de novo, você recebeu uma nova certidão de nascimento, onde não consta brasileiro, e sim celestial, no campo cidadania. Quer entender sua posição? Procure se imaginar como um turista que estava no aeroporto esperando embarcar de volta para sua casa, quando foi surpreendido com a notícia de que todos os voos foram cancelados por causa de uma pandemia. Bom, agora você é um expatriado que terá de morar no aeroporto por um tempo ainda indeterminado, até tudo voltar a funcionar e um voo levá-lo de volta para sua pátria. Enquanto isso, é melhor você encontrar um cantinho no aeroporto para esticar as pernas e tentar viver só de pão de queijo e água, enquanto você ora pelas autoridades do país onde está, onde está vivendo provisoriamente, para que não decidam prendê-lo por algum motivo, ou então por você querer se intrometer na política e nos assuntos daquele país que não é o seu. Cabe aqui a anedota que eu gosto até de contar para ilustrar esse tipo de pensamento. O sujeito vinha de Niterói para o Rio, na barca de passageiros. Quando alguém chegou desesperado, agarrou ele pelos braços e gritou, Antônio, Antônio, a sua mulher está morrendo do parto em Niterói, no hospital em Niterói, e ela precisa da sua ajuda. O rapaz nem pensou duas vezes. Tirou a camisa, tirou as calças e os sapatos e mergulhou no mar para voltar a Niterói nadando. Mas depois de dar umas dez braçadas, ele parou e falou assim, falou para si mesmo, né? É, eu não me chamo Antônio, não sou casado, não moro em Niterói. O que eu estou fazendo aqui? Portanto, se agora, depois de todo o seu empenho em participar de manifestações, ajudar a derrubar o socialismo dos governos anteriores e desejar um presidente perfeito, você está sentindo a sua mão doer. É porque você colocou a mão no fogo por um ser humano como outro qualquer. Você queimou a sua mão. Queimou porque você apostou todas as suas fichas num homem. Onde na Bíblia você encontra qualquer amparo para acreditar que um político possa resolver todos os problemas do seu país ou do mundo inteiro? Bem, você encontra. O único que está previsto para ocupar um posto de governo com grandes promessas até de fazer sinais extraordinários será o anticristo. Mas quando ele for revelado, a igreja já não estará mais na terra. Ele, sim, será aclamado universalmente, se fará passar não só pelo Messias prometido a Israel, mas irá se sentar no trono de Deus querendo parecer o próprio Deus. A Bíblia fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não tiveram ou não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. O espírito do anticristo, este sim, já está na terra e este é a disposição da grande maioria que se recusa a reconhecer que Jesus é o Filho Eterno de Deus e homem. Não se iluda por alguns se intitularem cristãos, porque ser cristão num país como o nosso dá até mais votos. Ou você nunca viu político ateu indo à missa e a cultos evangélicos em tempos de eleição? Acaso você não viu isso? Por isso eles deixam em paz, os políticos deixam em paz, até os notórios crápulas do mundo religioso que vivem de enganar o povo e tirar seu dinheiro, pois quanto mais seguidores eles tiverem, maior o número de votos que um candidato consegue se for amigo deles. E é sempre mais fácil convencer um eleitor, que seja o pastor, que tem poder de influenciar uma multidão, do que sair por aí convencendo um a um. Então quanto a sua decepção por ter colocado suas esperanças em um homem, eu espero que tenha aprendido a lição. E saiba que não existe conserto para este mundo que expulsou daqui o Senhor, o Príncipe da Glória, pregando-o numa cruz. Nem adianta você colar um adesivo no vidro do seu carro, dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, Salmo 33, 12, porque essa nação é Israel. E o povo que ele escolheu para a herança, que o Senhor escolheu para a herança, é Israel também na terra. Herança na terra, e não a igreja, com herança e aspirações celestiais. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito homem que confia no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, versículo 5 a 8 Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo